Olha só, pessoal, vamos falar aqui de uma declaração oficial daquele grupo lá que rima com jamais. E eu gostei desse trocadilho, jamais, jamais eles poderão existir de novo. Então, o grupo jamais disse que um líder desse grupo no Líbano acabou recebendo aquele presentinho lá de Israel. Você sabe muito bem que presentinho foi esse que ele acaba de receber no Líbano, pessoal. Ou seja, olha só como tudo está interligado. Eu estou com essa mania de fazer isso aqui, sem perceber isso aqui, é um negócio do Trump. O Trump que faz assim, né, my friends, I'll be the next president of America. Tentei imitar o Trump aqui, horrível. Pessoal, vamos ver, vamos falar sobre isso. Acabou, acabou a paciência de Israel mesmo. Israel está entregando aqueles presentinhos aos líderes, tá? Só que, obviamente, existem efeitos colaterais. E aí, eu vou falar uma coisa pra vocês nesse vídeo. Fica comigo até o final. São oito minutinhos aqui de muita informação, tá bom? Deixe aqui o seu Ahavte. Deixe o seu gostei. Ahavte significa gostei em hebraico, like. Isso me ajuda de graça. Não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça, de verdade. Dando esse mínimo gesto me ajuda muito mesmo. Agradeço demais a todos vocês, tá? Se inscreva no canal, tem bastante conteúdo interessante. São sempre três vídeos por dia com muito assunto aqui pra você. Tenho meus três e-books gratuitos aqui pra você baixar no meu site estudodohebraico.com. E se você quiser começar aí do zero o seu hebraico, primeiro link da descrição. Estão todas as informações. Eu sempre que viajo trago comigo o meu própolis. Vou falar baixo, pessoal, porque eu tô num apartamento, a porta tá bem ali e não gosto de incomodar ninguém nos seus quartos. E aqui tá um silêncio absoluto. Pessoal, então é o seguinte. O líder do grupo Jamais, certo? No Líbano, ele se chama Fatah Sharif Abu Al-Amini. Acabou recebendo esse presentinho de Israel, certo? E qual que é o efeito colateral? A sua mulher, junto com o seu filho e a sua filha, acabaram também. Sabe por quê, pessoal? Porque é o seguinte. Esses homens, eles não andam sozinhos. Os grupos T se estabelecem em locais civis. Por quê? Por que que os grupos... Nós estamos em silêncio aqui. Meu Deus. Olha isso. Por que que os grupos se estabelecem em locais civis? Para justamente, quando Israel entregar esses... Israel faz ataques precisos. Israel faz, entrega esses presentinhos aí direcionados. Porém, pessoal, é aquela coisa. Se um super líder tá dentro de um prédio, Como que eles vão atingir esse super líder dentro de um prédio? Israel pode fazer com que o prédio inteiro vá abaixo. Como aconteceu lá com o Nasrallah. Ele estava dentro de um bunker. Dentro de um abrigo. E todo mundo que estava com ele ali, acabou recebendo presentinho de Israel também. Então, assim, o grupo se manifestou. O Jamais lá se manifestou. Hoje, segunda-feira, dia 30. Falando que o seu líder no Líbano acabou recebendo aí esse presentinho através da Força Aérea de Israel no sul do país. No Líbano, tá? E a sua esposa, o seu filho e a sua filha acabaram também, né? Enfim. Ele é um líder do grupo ali no Líbano e membro da liderança desse grupo no exterior. E ele estava na sua casa. Então, como que Israel vai entregar esse presentinho só pra ele? Aquele negócio que aconteceu no Irã de um outro líder do Jamais no Irã foi direcionado ao outro lá. Ah, esqueci o nome dele. Já foi dessa pra pior. Mas nesse caso aqui, muito possivelmente, né? A Força Aérea vai e ele estava na sua casa. Então, foi tudo. Então, pessoal, muita gente pode questionar, pode falar que isso é errado. Enfim, pessoal, é aquela coisa. Se deixar esse cara, se deixar esse cara, quanto mais tempo esse cara ficar com vida, pior pra Israel. Então, existe sim esses escudos que eles utilizam. A população do Líbano é um. A população ali da faz de Gaza é outro escudo. Então, é claro que vai haver essas questões, tá? Que eu não gosto de falar, mas você tá entendendo o que eu tô falando, né? Por que que o exército de Israel achou túneis do grupo lá do Jamais lá em Gaza embaixo de escolas, embaixo de hospitais, embaixo de prédios de organizações internacionais, porque eles literalmente se escondem atrás dos civis. E aí, e olha só, Israel avisou a população do Líbano, falando, olha, saiam, evacuem dessas áreas que esse grupo atua. evacuem-se. Se você está num prédio que tem membros desse grupo, saia daí. Saia daí. Então, é aquela coisa. E aí, a boa notícia é que esse líder acabou indo dessa pra pior. Então, você tá vendo? Você tá vendo que os líderes, os cabeças, as cabeças estão rolando desses líderes? Enfim, boa notícia, né? Boa notícia pra Israel, boa notícia também para os civis ali do Líbano, que não tem só um grupo lá no Líbano. Existem outros grupos e todos eles apoiados pelo Irã. É isso, pessoal. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, tá bom? Quero muito saber o que você pensa sobre isso, qual que é a sua visão e continue acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Não tá tendo edição os vídeos, pessoal? Esse aqui também não vai ter edição. Eu acho que hoje, segunda-feira, eu vou soltar um da Rússia com edição. Eu já fiz ele. Tá? Ah, mas esses dois de Israel, não, porque eu preciso soltar logo internet que tá um pouco complicada. Tá bom? Então, pra fazer edição eu preciso de internet, demora muito, tudo tá... Quando a gente sai de casa é complicado, né? Enfim, deixe aqui nos comentários. Fique na paz. Shalom, shalom, mulher e traota, que significa paz. E até breve. Tchau, tchau.